Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer para vocês pudim de leite comensado. Vou mostrar como eu faço o meu pudim. Gente, começo o meu pudim pela calda. Aí aqui eu coloquei 4 colheres de açúcar, bem cheia. Eu gosto de bastante calda no meu pudim. Eu vou mexendo aqui no fogo alto. Quando começar a derreter tudo, eu abaixo o fogo e acrescento um pouco de água. A água eu já coloco ela fervendo já. Olha, a gente já está derretendo já. Quando dissolver essas pelotas aqui, aí eu coloco a água fervendo. Olha, a gente já dissolveu tudo. Agora eu já vou adicionar a água fervendo. A água não precisa estar totalmente fervendo, tá, gente? Ela está no quente, já está bom. Adicionei um pouquinho de água. Aí eu continuo a mexer. Eu gosto da calda mais escurinha. Tem gente que gosta mais clarinha. Eu prefiro assim. Aqui, gente, eu vou mexendo no fogo baixo, porque senão queima. Aí eu abaixo o fogo quando começar a ferver assim. Eu deixo o fogo baixo. Prontinho, gente. Minha calda está linda de bonita. Agora eu vou dissolver na forma. Agora eu vou untar a minha forma com a calda. Aqui, gente, está escura a calda, mas não está queimada não, tá, gente? Agora eu unto assim. Jogo aqui em cima. Depois ela se espalha sozinha. Vai ser uma delícia com a calda. Agora vamos para os ingredientes. Eu coloco três ovos. Eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado, porque vai ser duas receitas. Mas eu coloco só três ovos, porque eu não gosto muito. Porque esse ovo é caipira e ele é muito forte. Senão fica aquele gosto aí. Não gosto muito. Então eu faço só com três ovos e o leite. Coloquei os ingredientes do nitificador. E agora eu vou bater tudinho aqui. Já mostro para vocês. Esse meu pudim é aquele, gente. O famoso pudim de leite condensado do nitificador. Agora, gente, vou colocar na forma. Olha só a consistência. Parece que não vai dar certo, né? Mas dá sim. Depois de pronto eu vou mostrar para vocês como vai ficar. E aí, gente, ficou muito bonito. E aí no vídeo não dá para ver direito. Agora eu vou colocar no forno. Vou deixar uns 40 minutos. O banho-maria, eu não tenho a forma redonda, gente. Mas eu vou usar essa que eu tenho em casa. Aí eu coloquei uns dois dedinhos de água. Aí eu acho que dá certo. Se caso precisa mais, eu reponho. Olha aí como ficou. Tá vendo? Olha o tanto de água. Ficou até só o fundo, assim. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Aí quando der uns 30 minutos, aí eu tiro e deixo sem papel alumínio. Olha aí, gente. Fechei ele com papel alumínio. Agora eu vou levar ele ao forno. Eu deixei ele em uma temperatura de 160, 180. Olha aí, gente. Tirei o alumínio. Agora eu vou deixar só mais uns 15 minutinhos. E ele vai estar pronto. Mostro para você ele desenformado. Gente, acabei de tirar do forno. Vou levá-lo à geladeira agora pra poder esfriar pra me desenformar. Quando eu desenformar, mostro para vocês. Gente, agora eu vou desenformar pra você ver o resultado como ficou. Vamos ver se deu certo. Então, gente, esse foi o resultado do meu pudim. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.